Salve galera! Sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ! Lucas Boss aqui e vamos para mais um episódio da série do zero aqui no canal, né galera? E para hoje vai ser bem completo, viu? Vamos tentar fazer uma gameplayzinha aqui, vamos trocar de peças, trocar de formação, o pai impulso, benefício, então deixa o like aí já, se você curte essa série e quer ver mais episódios dela, deixa o like aí, também se inscreva no canal, vamos bater a meta aí de 40 mil inscritos, se Deus quiser, tá bom? E se quiserem que puderem também virem no canal, o Sobrio do Boss, né? E deixa eu só pegar aqui, né, algumas coisas a mais nessa abinha aqui do passe-estrela, né? Até porque cada cunha aqui vai ser preciosa para os próximos passos que eu tentarei dar um salto aqui no time, né? Até porque nos EPs anteriores, o meu time estava um time bem inicial, na verdade está até agora um time inicial, né? E agora, dessa fase aqui, desse EP para frente, a gente vai focar em montar um time já intermediário, né? Que vai ser um time aí que vai bater de pau a pau com vários outros times, tá bom? Então, ó, no EP anterior, meu time estava mais ou menos assim, né? Kurzawa, Marquinhos, Acerb, Florenzi, Becker, Renato Lanches, Di Maria, aqui estava a carta do Icardi, Contelar, Bele e Navas, né? Porém, eu coloquei já o Icardi para vender, né? Para eu tentar pegar as coins dele e reinvestir nesse vídeo aqui já, então por isso que o Icardi não está aqui, né? E o que que motivou eu a fazer umas mudanças assim, né? Porque no último EP, eu consegui pegar a carta do Zanetti, lateral direito, e também do Figo, né? E não tem como uma conta free ou uma conta de graça conseguir duas cartas dessa aqui e não usá-los, né? Sendo assim, eu vou acabar mudando de formação para a formação 4-3-3 ofensivo, né? E um motivo para eu fazer isso aqui é por conta também do evento aqui de Páscoa, né? Que vai dar um ponto esquerda free, vai dar um ponto direita de graça também, né? Que no caso é a carta do Griezmann e a carta do Asens, então estou de olho nos dois. Vai dar também um Bender aqui, zagueiro, para você pegar. Vai dar um isco MEI, então, mano, é algo que eu estou pensando, é um caminho que eu estou seguindo aqui. Então, assim, vou fazer algumas mudanças hoje, porém, o time vai ficar completo intermediário daqui para o final do evento de Páscoa, né? Até a não ser que a EA lança alguma coisa nova e tal, aí eu mude alguns planos, porém, por enquanto, a ideia é essa, né? Aqui vai ser o cartão, aqui vai ser a carta do Figo, eu vou até colocá-lo aqui no time. Vai ser aqui o Florenzi para a entrada do Zanetti, ou seja, a gente tem uma, duas mudanças aqui no time, tá bom? E como tanto o Figo quanto o Zanetti já vieram com algumas classes, né? Então, infelizmente, aqui o de Maria, vou acabar olhando fora as classes dele, de algumas cards aqui, vou acabar olhando fora as classes, mas fazer o quê? Faz parte, né? Então, por hora, o time está assim, porém, hoje eu queria fazer mais três mudanças, né? Porém, eu não sei se as minhas coins vão mudar. Então, sendo assim, vamos vir aqui agora na caixa de entrada e vamos tentar recolher, ó. Vendeu o Icard e vendeu o Mavs, né? Então, já vai dar algumas coins a mais, ó. Batemos lá já oito milhões de coins, né? A contratação mais urgente que eu quero fazer aqui é da carta do Mendy, né? Que veio aqui agora no evento de ODM. Eu enfrentei ele algumas vezes, achei uma carta boa, Premier League, goleiro com overalto, com status bom também, pulso que eu curto. Então, eu vou acabar contratando por lugar do que ele ornava, né? Agora que o Moutinho vai começar a ter cada vez menos cartas da Liga Francesa, eu vou acabar colocando ele, né? O valor mínimo aqui que tem dele é 1.8, né? Dá pra tentar sniper por um preço mais barato. Porém, para acelerar o vídeo aqui, vamos pegar ele por 1.8 aqui, completar uma missãozinha do Beckham, né? O Beckham aqui, inclusive, que daria já pra eupar ele por um over maior, tá ligado? Dava pra eupar ele até, ó, por 9... Eita, poxa! Dava pra eupar ele bem, porém, não é a hora agora, tá bom? Não é a hora de gastar com ele agora. E também tem mais uma mudança aqui, que vai sair o Renato Sanches e vai entrar aqui também a carta do Samson, que eu peguei de graça no evento. Então, ó, tem aqui já 1, 2, 3 e agora sim, 4 mudanças aqui no time, né? Colocar o Mendy aqui no time, já é a 4ª mudança do EP, né? Porém, eu quero mudar mais uma coisinha aqui e vai ser aqui no Runtelar, viu, velho? Eu achei que dá pra eu usar ele, né? Porque a carta tem aqui um chute muito bom e tal, mas em game, velho, o cara tá muito mal, né? Tá me... tá fazendo perder gol pra caramba. Então, sendo assim, eu vou até tirar ele... não, vou deixar ele aqui por enquanto. E vamos lá contratar o meu atacante novo, que vai ser, né, pra fazer ligação. Tanto com o meu ponto esquerdo que vai chegar, com o meu EMI que vai chegar e com o meu PD que já tá, eu vou acabar pegando um jogador over 9,5 mais, né, que já é um over bom pra você encaixar no time. Tem que ser, então, da La Liga pra entrosar bem. E essa carta vai ser, ó, esse corninho aqui do Inak Williams. E o 4, 300, tá bom aqui, ó. 4, 300 por 9,6. Vamos lá encaixá-lo no time. E ele é, já então, ó, a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª mudança do EP de hoje, né? Além do... mano, o time mudou totalmente de um EP pro outro, viu? Então, entrou aqui o Williams, Figo, vai entrar aqui durante o evento de passos com a carta nova, aqui também. E eu quero ver se tem, por acaso, um lateral esquerdo aqui, que eu tô de olho faz tempo, né? A carta que eu queria realmente era, obviamente, esse aqui do Davis, né, 3, não é? Porém, o preço dele acaba estando um pouco mais caro do que eu posso pagar atualmente, né? Eu podia até juntar coins aqui pra pegar ele, ó. Dá pra achar por uns 6 milhões, mas eu não tenho coins pra isso por enquanto, né? Deixa eu ver quanto é que tá custando o Colacinate. Ó, 2,800, velho. Não é possível que vai ficar faltando 800 caras de coins pra eu pegar ele, velho. Eu posso tentar vender alguém, né? Tem lá o Di Maria pra vender também. Tem alguma outra carta no mercado já, ó. 2,700. Poxa vida, eu queria pegar o Colacinate já no vídeo de hoje, mas vai ficar acabando aqui, ficando com outro vídeo, talvez ele chegue junto com o Bender aqui no time, né? E vamos aqui agora, então, upar alguns impulsos com foco em pulso de cartas que eu vou mandar no time, né? Como, por exemplo, o Kurosawa vai sair, mas o Zanetti usa o mesmo impulso que ele, né? Então, sendo assim, pode upar sem medo. Dividida, o Acerbia aqui é bem capaz de ele sair, então eu não vou nem upar o impulso dele. Figo vai continuar, então pode upar o impulso dele aqui sem medo, né? Entre o Figo e o Asensio, eu prefiro o Asensio. Achei a carta melhor, porém, pra minha estratégia aqui, compensa mais. Eu manter o Figo por hora, né? Até porque é uma carta inegociável. E aí, pro futuro, eu troco ele, mas por enquanto, minha conta aqui do zero, tá excelente, viu? Tá realmente excelente. Chute longe na Engolã, não vou manter o na Engolã. Ele vai sair, então, não tem porquê eu pôr o impulso dele. Vou aumentar um pouco aqui o entrasamento máximo, né? Aumentar em 300, que já é um número legal. Se der pra fazer mais um aqui, eu já faço, porém, eu acho que entrasamento máximo, né? Poxa, tá estranho, né? Um custou 300, o outro custa 100, tá bom. Então tá, né? Então tá, se é assim, a gente aceita, né? A gente aceita. Vamos pegar aqui, então, mais um pouquinho. Se der pra pegar mais um, eu também aceito. Vamos pegar mais um, então. Beleza. O time tá fechando bem, tá, galera? Eu montei o time tudo aqui, como sempre, antes de fazer em vídeo. Eu montei também no FIFA Renders, vi lá se dava certo. Tá tudo entrosando bonitinho, então, vamos que vão. Deixa eu ver como é que tá de class, ó. Falta cinco class pra eu poupar um over. E falta eu colocar a class. Eu já ia fazer cagada. Falta transferir a class aqui pra carta do Inak Williams, né? Vou transferir a do Di Maria aqui, né? Que é quem vai ser vendido. Também vou vender aqui em off daqui a pouco. A carta do Renato Lanches e também a carta do Florenz, que dá pra render algumas boas coins, né? E aí, no próximo EP, eu tento trazer já o Colacinate e dar algum upgrade aqui no time. Porém, por enquanto tá bom. Deu pra upar aqui um over. Deu pra upar aqui também um pouco do entrosamento, né? Vamos jogar aqui rapidão uma partidinha de um contra um. Porém, eu fiz o vídeo todo na íntegra aqui, né? Sem cortes nenhum. Mas agora, vou fazer algum corte aqui no contra um. Vamos ver o adversário aqui. Já comenta aí, mano. O que você tá achando das mudanças do time, né? Eu acho que com a chegada do Bender na zaga, com o Colacinate ou o Davis, né? Caso eu ganhe algumas coins na lateral esquerda, seria muito legal, né? Colocar também o Isco de MI, o Griezmann de ponta esquerda, já ia dar uma bela de uma fechada aqui no time, viu? Mano, tô jogando com o meu celular sem a capinha, que eu tô assistindo falta da capinha. Pô, cara, é minha capinha, velho. Nossa, não consigo pegar no meu celular direito sem a capinha. Olha o cara fechando o ângulo, fechou bem ali. Mano, vou pôr minha capinha, peraí. Coloquei a capinha e devo ter feito uma merda gigantesca aí, né? Pelo menos coloquei a capinha aqui. Vai ser pra marcar o goleiro. Vai, Billy, faz o seu, vai. Boa. Ele faz aquela coisa errada na marcação, né? Que no caso é sair com todo mundo, acaba gerando muito espaço, caso ele não roube a bola rápida. Esse é o perigo, né? Já digizia o Bayern de Munique, da marcação com pressão, né? Se você escapa da primeira linha ou dá um contra-ataque, né? Com pés de Evil, dando um pouco chutes pro gol, acabou vencendo. Opa, Figo deixou dois. Ó, de novo. É que essa bola não era pro Samson, não. É, Billy, vai ver se Billy é apelão demais, mano. Vai fazer falta, Billy. Vai entrar o Gris no seu lugar aí, mas vai fazer falta, Billy. Ai, 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 ai. Esse foi o golaço, hein? Desci até um gemidinho de leve que foi o golaço. Ó, o Marquinhos, hein, Marquinhos. Enfim galera, isso é pra vocês verem Como é que é a evolução de uma conta Sem fazer trade, sem gastar Vai se tornando rumos que a gente não espera Por exemplo, até ontem Até lançar o evento De Páscoa Não tinha carta do Griezmann de graça Não tinha isso Então eu iria pra um outro caminho Mas como a Isinha lançou Então o caminho mais seguro pra eu seguir agora É a parte pra lá Tinha como eu saber se eu ia mandar por acaso Alguns ídolos lá por joias Não tinha como saber Eles foram lá e mandaram Eu peguei dois E não tem como ficar sem encaixar O Zanetti e a carta do 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 corno do Figo No meu time por enquanto Então encaixei os dois O time vai moldando conforme o jogo vai avançando É claro que esse time que eu vou ter aqui agora Ou que eu vou ter daqui a duas semanas Vai ser muito diferente do time que eu vou ter No final do jogo Essa é a beleza do FIFA Tá bom? Então mano Deixa o like pra não perder a evolução do time aqui na conta do zero O time tá evoluindo bastante Falta um pouquinho mais de over ali A gente consegue sair pouco a pouco Com algumas classes Pegando as cartas de over alto E por hora é isso mano Valeu que eu vi até aqui Se inscrevam no canal Ativem o sininho O canal Bós joga aí Link Deixão no vídeo Se inscrevam lá Bem importante Vai vir novidade lá em breve E por hora é isso galera Falou Valeu fui E tamo junto Tchau Tchau Tchau